E aí, como vai? Reparem nesse símbolo que está no stage, vou clicar duas vezes sobre ele, note que ele tem 4 keyframes, vou testar a animação, para isso eu aperto CTRL ENTER e perceba como a animação está constante, e eu quero que ele anime esse movimento conforme a tecla que eu for pressionar, para fazer isto eu vou criar uma action, então eu crio um layer e nomeio este layer, pressiono o botão da direita do mouse sobre este frame, escolho esta opção de actions, abre esta paleta, escrevo um comando de stop, precisa ser escrito rigorosamente assim, clico aqui para voltar para a timeline principal ou root, e clico sobre o símbolo, e para que ele seja reconhecido na programação, preciso dar um nome de instância para ele, para isso, clico neste campo, e então dar um nome, vou chamá-lo de ball. Agora, para fazer a programação, crio um layer, e nomeio, pressiono o botão da direita do mouse sobre este frame, escolho a opção de actions, e abro esta paleta de actions. O código precisa ser escrito desta forma, senão não irá funcionar. Crio uma variável que é representado por este var, vou chamá-la de root, e atribuo a ela o dis, ponto e vírgula. Agora, escrevo document.onKidown, tudo em minúsculo, e desta forma estou preparando a animação para que reconheça uma tecla pressionada, por isso estou usando onKidown. E continuo escrevendo a sintaxe, function, event, que é o evento de teclado que a função está esperando. Agora, para criar uma condicional, uso o if, que significa se, entre parênteses, coloco o event, ponto, keycode, que é a tecla que será pressionada. O teclado é todo mapeado com números. Veja neste gráfico, todas as teclas têm um número, coloco a tecla que quero fazer o objeto mover. Agora indico o lugar que está o símbolo, e aí então uso root. Indico através do nome da instância qual é o símbolo que será manipulado, e após o nome da instância do símbolo, qual é a propriedade que será executada. Agora vou indicar o que fazer quando soltar o botão do mouse, e então vou usar a função onKidUp. e qual é o evento que vai acontecer. Opa, vou colocar este code para C maiúsculo, senão o código não funciona. Comandinho ENTER para testar a animação. Repare, quando eu pressiono a tecla para a esquerda, o objeto anima, e quando solto, a animação interrompe. Bem, agora vou adicionar outras propriedades, Scale, Rotation, e o deslocamento do eixo em X, com o incremento de 10 pixels. Veja como ficou o código. E agora vou testar a animação. Legal né? Para fazer o deslocamento para o outro sentido, copio todo este código. Aqui embaixo, nas chaves, eu acrescento o else, que significa senão, e então agora coloco o novo código da tecla, e faço estas alterações. Scale em X, deslocamento no X, com o incremento de menos 10, legal né? Veja como fica o código completo para mover o objeto em todos os sentidos. Então é isso, espero que tenha gostado, me ajuda a divulgar meu canal compartilhando os vídeos, e até o próximo vídeo! . 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